Fala, pessoal, tudo certo? Estamos começando mais um episódio do Sneaker NBA e dessa vez a gente tá na Zona Sul de São Paulo. Pra falar com um aficionado por Jordan, vocês vão ver aqui uma coisa que vocês não viram nesse programa ainda. Tô aqui com o meu amigo Bertão. Da onde veio essa sua pira por tênis e também por Jordan? Bom, eu tenho 42 anos, então eu vi ele jogar na minha adolescência, infância, década de 80. Então assim, a gente esperava o pessoal trazer as fitas de vídeo pra ir na casa dos amigas, vir aqueles top 10 de madrugada. Não tinha internet na época, pra ficar meio vídeo. Não, o Jordan, meu, era o cara da... Era o cara da época. Então antes de gostar de tênis em si... Você começou a gostar do Jordan? Eu sou fã de basquete e sou fã do Michael Jordan. Por causa disso eu acabei me tornando fã dos tênis dele e coisas que tem a ver com isso, né? Com isso. Tanto que o foco da minha coleção é mais focada no basquete, né? E no Jordan. Você focou a sua coleção em Jordan, mas tem uma linha bem específica aí que você seguiu, que é buscar os modelos OG. Gente, o termo exato de OG é Old Generation, não é original. Então assim, quando você pega um tênis retrô, de qualquer cor, vai, aquele Animal Stink... Ah, sei, os mais novos. Qualquer um, vai, vamos só. Ele é um tênis retrô, OG, porque o design e o modelo dele é Old Generation. Quando a gente fala original, são as cores originais que saíram na época. Então, por exemplo, o 3 é de 88. Aí a gente fala, é OG, por ser Old Generation do retrô, mas ela é original. Mas eu quero saber de você. Que tênis que você usa pra jogar? Ou pelo menos um deles que você usa pra jogar. Bom, eu uso alguns. Vou pegar um pra mostrar pra gente, pessoal. Mostra aí, mostra aí. Bom, vamos lá. O que é especial pra você? Porque, assim, as cores de Chicago são onde o coração bate pesado, né? Então assim, vermelho, branco e preto, pra mim... Se a cor fizer sentido pra minha coleção, eu tento adquirir o parque. Esse tênis, ele tem uma peculiaridade que, assim, embora ele seja a cor de Chicago, ele não era utilizado nos jogos em Chicago. E foi um dos primeiros tênis, que é uma curiosidade que poucas pessoas falam, é o lance de você ter um pouquinho mais de material aqui na sola, pra evitar que você torça o pé. Tem alguma coisa mais recente que você, SuperCabel? Tá vendo que aqui tem umas coisas mais recentes. Cara, tem alguma coisa... Posso falar de um tênis que é muito especial, é um tênis que eu considero subestimado, assim, que a galera não dá muita importância, e pra quadra, absurdo de maravilhoso. Esse tênis na quadra, Luiz, ele é absurdo, ele tem um gripe, ele é confortável, ele percebe o design. Se você cair, a tendência de você vai torcer, teu pé faz isso, teu tornozelo. Isso aqui, ele evita que faça isso. Ele joga, não que você não torça, tá? Mas ele joga teu pé mais pra dentro. Esse é o valor invisível dos tênis que a gente não enxerga. Ó, tem um elemento aqui no seu 35, que eu sei que você trouxe lá do Jordan 5, que é esse lace lock aqui, que a gente chama. Enfim, esse elemento que usa até pra apertar o cadarço. E eu tô falando isso porque eu sei que você gosta de customizar seus tênis. Você gosta de mexer com alguns tênis. Eu gosto de mexer, eu gosto de customizar, e eu gosto de ser diferente. Eu não gosto daquela coisa que é, assim, não desfazendo de ninguém, mas todo mundo igual. Eu gosto de ter mais ou menos o meu estilo. Tem alguma coisa que você tá pra restaurar aí? Alguma coisa, alguma relíquia que você tá guardando pra, pro momento certo, ir restaurar? Olha essa preciosidade aqui. Isso é uma relíquia, hein? O que aconteceu com esse tênis? Bom, ele hidrolisou pelo tempo, né? A hidrolis é uma coisa que acontece naturalmente. Bom, a metisola é de PU, né? Então ela vai pegando umidade. PU é poliuretano. Poliuretano, né? E ela vai pegando umidade e ela vai voltando a forma dela. Ela vai, literalmente, ó, esfarelando. Ela apodrece, né? Apodrece. Isso é real. Só que esse tênis, ele é muito importante por ser um player exclusivo, né? Que tem um 23. E esse tênis é muito especial. Eu vou fazer a troca da midsole, bonitinho. Eu vou trocar as telinhas, né? Tanto das laterais quanto da língua, né? Tem salvação? Tem, tem. Total. Só que tem que tirar toda essa tinta. A gente já tá falando do tratamento do couro. Independente da sólida, midsole, tudo que tem salvação. Agora, no couro, a gente tem que tirar toda essa tinta, fazer um tratamento, dar uma hidratada e depois vem com a tinta. Bom, Leto, a gente viu aí restauração, viu muita coisa. Agora eu quero entender um pouco de você, porque assim, a gente tá num quarto lotado de caixa, cara. Como que você organiza essa bagunça aqui? A gente tem aqui um pouquinho de uptempo, tem um pouquinho de Jordan 2. Aqui a gente tem uma pilhazinha modesta de 3. Nessa fileira aqui eu só tenho o Jordan 1 low. Nessa sequência aqui são todos lows. Temos de tudo. Aqui tem 5, 13, 9, 11. Aqui a gente tem a pilha só dos 14. Aqui atrás de tudo, ó. Eu gosto. Tênis que muita gente adora, que são os 4. Tem a pilhazinha de 4. Aqui nós temos 9 e 8. Aqui é só Jordan 9. Lá atrás é um tênis que é adorado por muita gente e tem um significado muito especial pra mim, que é o 6. Ah, e agora os novos aqui, né? Por exemplo, aqui. Aqui é a nova geração. 34 ou 35 que nós já mostramos. Que são tênis, assim, maravilhosos. Bom, tô vendo duas caixas daqui, que eu sei que tem coisas diferentes nela. Muito especial. Pouquíssima gente conhece. Ou curte, né? Segura aí, Luiz. Isso aqui é o Air Jordan 24. Nossa, tem tênis que eu adoro. Lindão. Você vê que não tem nenhuma parte dele descolando. Eu sei que você tem um outro que o número. Aí o número é uma lenda. E agora aqui você tá pegando o pesado, mano. Esse aqui é o Jordan número... 23, ó. Ele tem a... Ah, ele tem em cima aqui, né? Aqui ele tem o... O JV logo. Tem o... Ah, tem a digital dele aqui atrás. A digital dele nos dois pares. Agora chegou a hora de falar das suas preciosidades. Vamos lá. O que que tem aqui? Conta pra gente. Aqui só tem ódio de quadra. Não tem nenhuma cor aqui que não foi utilizada em quadro. Vamos lá. Começa então pelo Luton. O que que a gente tem aqui? Bom, aqui tem o meu tênis preferido de todos os tempos. Só isso. Já vamos começar com... Não, já vamos começar chutando, dando voadora no lustre, cara. Se me perguntassem, Beto, se você tivesse que escolher só um tênis da sua coleção, se desfazer de todos, qual seria o tênis? Com certeza seria o Seis Carminho. Eu amo esse tênis, sou fanático, doente. Esse aqui é o lançamento de 2020? 2020. De novo, se você tivesse que largar tudo e ficar com um só, esse seria o tênis. Inclusive já meti na quadra, esse aqui é pra bater mesmo. Cara, eu nem acredito que tá sendo tênis. Estamos indo para quando? Não. Estamos indo para 1987, um ano super especial. Esse tênis aqui é muito especial pra mim. Esse tênis, os três primeiros meses dele, ele foi fabricado na Itália, com material super de luxo. E a história mais interessante que eu acho, intrigante, é que ele só usou 18 vezes, porque ele quebrou o pé usando o Jordan 1. Ah, verdade. Ele voltou faltando 18 jogos, que é os jogos que ele... Pra acabar a temporada regular. E foi o primeiro tênis da história da Nike a não ter a sushi. Ah, verdade. A pedido dele foi limada. Porque ele falava o seguinte, eu quero ser lembrado, que os meus tênis sejam lembrados pela silhueta, não pela onda. Vamos lá num tênis que simplesmente é demais. A gente mostrou a versão Chicago, mas agora eu quero te mostrar o He Got Game. Para os amigos mais íntimos do Jordan, ele tem o apelido de Black Cat, né? Sim. Pantera Negra. Então o lance do olho aqui seria o olho da Pantera, ele tem o... Ele é meio tridimensional, né? Você até deixou o... É, eu não tiro. O plastiquinho, né? Eu não tiro. Mesmo um dos que eu uso, eu não tiro. E aí tem a relação com o filme. Tem a relação que foi feito aquele filme lá do... Do Spike Lee, né? Que tem o... Nossa, me fugiu agora. O Ray Allen? Sim. Que ele faz aquele jogador, que o pai dele estava... Que era o Daisy Washington, estava no presídio. E ele chega na loja, o novo Jordan, que na época não existia. Sim. O He Got Game, é que tem uma parte do filme que ele fala, He Got Game. Que seria meio que uma gíria pra ser ele, ele joga muito. Meu, é um dos Jordans preferidos, e tem muita galera que curte esse tênis. É... Dispensa apresentações, é só considerado o tênis mais famoso de toda a história. É o Onze Concord, mas é porque ele tem muita história. O Jordan, ele ficou tão apaixonado por esse tênis, que ele foi usar num jogo de playoffs. E ele tomou uma multa, porque o tênis não estava pronto. E ele não podia mostrar o tênis. Tanto que estava todo mundo nesse jogo controlando o Magic. Porque ele falou assim, eu quero um tênis que eu consiga usar social e seja um tênis de basquete. De terno e em quadro, né? Eu lembro que ele falou isso. E assim, o que acontece? Pra época, nós estamos falando de 96, era o que tinha de mais inovador. Não é seu favorito, mas com certeza é uma das coisas mais especiais que você tem aqui. Tá um dos 5 favoritos, é top 5 pra mim, eu adoro tênis. E já joguei com ele. Você chegou a comprar dois desse ou não? Três. Três? Por que três? Três? Por que sim. Por que sim. Por que é muito especial. Melhor resposta possível. Tem que ter. Em resumo, tudo que a gente viu aqui é de ordem. É de ordem. Certo? Sim. E você pretende mudar o rumo da sua coleção? Não pretendo. Não pretendo. Não pretendo. Não pretendo. Acho que deu pra perceber, né? Uma paixão muito grande, assim, só tem aumentado e meu pai fala assim, ah, sua nova mania, né? Porque eu sempre tive algumas manias desde criança, bolinha de gude, mas é uma coisa que me faz muito bem. Obrigado por receber a gente aqui. Foi um grande prazer. Eu agradeço a vocês. Conhecer sua casa. Seja muito bem-vindo. Sua humilde coleção. Sempre que quiser vir, pode vir. Vou pedir pro pessoal que ainda não tá inscrito no canal da NBA Brasil, se inscreve aí, deixa uma curtida nesse vídeo. Merece, né? Merece muito, ó, pessoal. Se inscreve. Mostrou tudo, pô. Se esse vídeo não merece, eu não sei como merece. Já chega no like, tá? E ative o sininho pra vocês terem as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E siga a NBA Brasil em todas as redes sociais, beleza? A gente se vê num próximo. Valeu e um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho